A paz do Senhor, bom dia, você está feliz? Oh, coisa linda, Jesus é bom? O tempo todo, nós estamos falando e encerrando hoje com essa temática sobre construindo um legado. Mas antes de eu trazer a palavra de Deus, eu quero fazer uma pergunta. Você crê em milagre? Você crê que Deus é aquele que é de perto e é aquele que é de longe? Então, se você crer nesse Deus, você vai ficar de pé agora e você vai concordar com a oração que eu vou fazer. Amém? E depois eu explico. Amém? Espírito Santo de Deus, mais uma vez nós nos colocamos diante da tua presença, Crendo em ti e sabendo que o Senhor é um Deus de perto e tu és um Deus de longe. E Espírito Santo de Deus, eu apresento a vida agora do meu primo Vitinho no teu altar. E aonde ele estiver agora, eu ordeno, Senhor, na autoridade do nome do Senhor Jesus, Que o Senhor envie os teus anjos lá e que a tua glória seja manifestada aonde ele estiver. Porque eu creio no teu poder, que tu és o Deus que cura, tu és o Deus que restaura, tu és o Deus que liberta, Tu és o Deus que traz à existência aquilo que não existe. E juntamente com a minha igreja, Senhor, nós colocamos a vida dele no teu altar. Visita ele agora. Vitinho, ser visitado pelo Espírito Santo de Deus. E onde você estiver, o toque do amor de Deus está sobre a tua vida. Assim eu declaro em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Uma salva de palmas, louva o Senhor. Porque você vai receber a resposta da tua oração. Os irmãos podem se assentar. E antes de começar a minha ilustração, eu gostaria de chamar a Adriana, minha prima, que está lá na salinha rapidinho, e o Patrick aqui. Nós estamos falando sobre o quê? Sobre? Sobre legado. Você sabe o que é um legado? Você sabe o que é um legado, gente? Você sabe o que é um legado. Mas a melhor coisa é quando a gente dá exemplos sobre legado. E eles nem sabiam disso. E eu hoje, para trazer essa palavra, o Senhor falou muito comigo essa semana, sobre legados. E eu vou fazer uma pergunta para a Patrick. Patrick, quantos anos você tem? 21. Me fala um pouquinho sobre o seu pai e sua mãe. A minha mãe, ela é bênçãos na minha vida. Meu pai também. Meu pai, a juventude dele, ele foi obreiro da Universal. Ele sempre teve também um chamado de missão e, enfim. E minha mãe, ela ora por mim, ela é apaixonada por criança. E os meus pais são, para mim, um exemplo. Eu vejo muito Jesus na vida dos dois. E quando eu era mais novo, eu sempre falei para a minha mãe, né? Conta esse testemunho, né? Vamos para a igreja, vamos para a igreja. E aí a gente não ia. E aí teve o testemunho da minha vida, né? Com o pastor Sebastião Leonel, meu tio. E, enfim, ele ficou muito doente, quase morreu, né? E ele fez esse pedido, né? Que se Deus curasse ele, que nós possamos ir na igreja, né? Na igreja dele, na MPPM. E eu fui lá, eu era bem jovem e estou aqui até agora. Amém? Dá uma salva de palmas, merece? Prima... Jovinha, né? A mesma idade. Quantos anos você tem? 49. 50 esse ano? 50. Uhul! Fala um pouquinho da sua mãe. Minha mãe é uma bênção na minha vida. Foi uma bênção na vida dos meus filhos. Eu, como professora, eu sempre trabalhei e deixava meus filhos com a minha mãe. E ela, desde sempre, ela mostava a Bíblia para eles, contava historinhas de Jesus. E isso ensinava eles, né? A conhecer a Jesus. Ela ia para a igreja, levava eles no carrinho. Então, assim, ela, desde sempre, meus filhos conhecem a Jesus ao intermédio da minha mãe. E eu sou muito grata a ela. Porque se a gente está aqui na igreja, por causa da minha mãe, foi como meu filho falou. Que meu tio, ele sempre nos visitava e falava assim para a gente, vocês têm que ir para a igreja, vocês têm tempo para ir para o shopping, para o serviço. Tem que ter um tempo, né? Ele falava isso para a gente. A gente, não, tio, nós vamos, nós vamos. E o Patrick e a Gris, eles eram pequenininhos. E eles falavam assim, mãe, a gente não vai para a igreja hoje? Não, filho, nós vamos, nós vamos. E ficava só prolongando. E ele sempre falava para mim, mãe, vamos na igreja. O tio chamou a gente. Eu falava assim, tá, filho, nós vamos. E, né, acabou que meu tio ficou doente, ficou internado, ficou bem ruim. A minha mãe lá visitando ele falou mesmo assim, ó, se você ficar bom, né, vai eu e minha família, meus filhos para a igreja. Aí eu pensei assim, gente, é sério, vou confessar. Aí eu pensei assim, ai, mãe, fala isso pela senhora. Não fala por mim, não. Mas Deus foi tão maravilhoso que na semana meu tio saiu da UTI. Aí a mãe falou assim, nós vamos domingo lá na igreja. Eu falei, ai, meu Deus do céu. E nisso meus filhos tinham o quê? Onze anos, né, não me recordo. Aí nós chegamos, meu, quando nós entramos na igreja, sentimos a presença de Deus. E quando falaram na hora lá da, né, quem aceita Jesus. Gente, eu não olhei para um lado. Eu não vi se meu marido ia, foi para frente, se o Patrick foi, a Gris. Quando a gente, nós todos estávamos na frente no altar. E é bênção desde sempre. Então, assim, eu louvo a Deus pela vida da minha mãe, pela igreja, pelo meu tio. Porque se meus filhos são o que são hoje, é pela essa igreja, por Deus, pelo meu tio que hoje está, né, lá junto com Deus. Então, eu sou muito grata. Esse é um legado. Amém. Obrigada, queridos. Uma salva de palmas mesmo, mas com força. Com força. Com força. Isso se chama legado. E a pergunta que eu faço para você nessa manhã é Qual é o legado que você quer deixar para a sua geração? Qual é o legado que você quer deixar para a sua geração? Você é o maior exemplo dos seus filhos, da sua família. O que é que você está plantando hoje, que você quer ver colhido amanhã? Está vendo tudo que está aqui? Toda essa colher. Pintura que está aqui? Você está aqui? Tudo que é projetado aqui? Um dia, uma mulher, usada por Deus, com toda a autoridade do Espírito Santo, ela não está aqui hoje para honrá-la. Mãe, eu sei que você está aí. Deus usou ela para a MVPM constitucional existir. Foi através dela, da mente dela, da unção que Deus derramou sobre ela para estar aqui. Nós somos o legado, nós somos o legado de uma família que ama Jesus acima de todas as coisas. E dentro dessa palavra, essa semana, eu buscando sobre quem falar. Eu falei, Senhor, é muito fácil falar de Jesus, é muito fácil falar de Paulo, é muito fácil falar de João, de Lucas, dos profetas, dos homens grandes da Bíblia. Mas, Deus, eu quero falar sobre os improváveis, sobre aqueles que foram citados dentro da Tua Palavra, mas que fizeram uma grande diferença nas nossas vidas até no dia de hoje. E começando, o primeiro legado, eu quero falar sobre uma pessoa muito especial, que eu amo muito, que faz parte da minha caminhada. Eu quero que você abra aí. Primeira Samuel. 1.11 Querido, se você não conseguiu sentir a presença de Deus agora, você está perdendo. Porque, desde a hora que começou, eu já sinto a presença do Senhor na casa. Ele está aqui nesta manhã e Ele vai fazer a diferença na minha vida e na sua vida. Você não vai sair da mesma forma que você entrou. Porque Deus tem algo de especial para mim e para você nesta manhã. 1 Samuel.11 diz assim. E fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, sê bendito comigo e atentares para a minha aflição da sua serva. E de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres. E lhes deres um filho varão. Ao Senhor o darei por todos os dias da vida. E sobre a sua cabeça não passará navalha. Quem é essa pessoa? Ana, um legado de oração e de perseverança. Uma mulher comum, casada com um homem que a amava incondicionalmente. Mas Ana, Ana não era totalmente feliz. Porque Ana desejava algo que ela não tinha. A Bíblia não fala quanto tempo que Ana orou ou que Ana era casada. Mas a Bíblia relata que todos os anos ela subia com o marido dela até Siló e fazia a mesma, a mesma, a mesma oração. A Bíblia só relata aquela oração específica. Mas eu creio que ela orava todos os dias incensantemente pedindo. Gente, quando nós queremos algo da parte do Senhor, a gente não fica... Quando é para nos favorecer. Nós queremos sempre a mesma coisa, a gente não fica assim, Senhor, eu preciso tanto disso, Senhor, me ajuda com isso, Senhor, me dá isso. Senhor, por favor, me ajuda com isso. É uma oração consistente. É uma oração ali, perseverando, porque você crê que o milagre vai acontecer. Não é assim? Não é assim? Quantas vezes Ana não deve ter feito esta oração? Todos os dias, Senhor, me dá. Senhor, eu quero. Senhor, me dá. Olha lá, Penina. Penina tem filhos, tem filhas. Por que o Senhor não me dá? Por que não acontece comigo? E não entendemos por que não acontece. Será que Deus esqueceu dela? Será que Deus esqueceu de mim, de você, quando a bênção não chegou? Não. Não, Ele não se esqueceu. Deus apenas está adiando. Ele está te moldando. Ele está trabalhando em você, nas suas emoções. Deus sempre vai chegar na hora certa. Para quê? Para que o nome dEle seja glorificado. Vai chegar. Não importa o tempo que está levando. Creia. Vai chegar. Não pare de orar. As suas orações têm muito valor diante do Pai. As suas orações fazem a diferença. Talvez você não esteja vendo agora, mas o milagre vai acontecer. E é no piscar de olho. Não é no meu tempo, não é no seu tempo. Mas é no tempo de Deus. Deus vai fazer o milagre nesta manhã por mim e por você. Mas um dia, Ana faz uma oração diferente. Naquele dia, agora eu estou falando com as minhas palavras. Eu creio que ela acordou naquela manhã com uma expectativa totalmente diferente. Ela falou, eu preciso fazer algo. Eu preciso fazer algo diferente. Que seja totalmente diferente daquilo que eu estou fazendo. O que é que eu posso fazer de diferente? E eu tenho certeza que enquanto ela estava caminhando para Siló. Ela vinha falando com o Senhor. Deus, eu preciso fazer algo diferente. E naquele dia, ela deve ter pensado assim. Já sei. Já sei o que eu vou fazer. Se a minha oração até agora não está adiantando, eu vou fazer um voto a Deus. Eu vou fazer um voto diferente. Eu vou falar, Deus, quando eu chegar lá, eu vou dobrar os meus joelhos. E vou falar, Deus, se tu me deres um filho varão. Ela podia ter pedido, menina, não podia? Pois ela pediu varão. Senhor, se tu me deres um filho varão. Pai, no tempo certo, eu vou devolvê-lo ao Senhor. E na sua cabeça não vai passar tesoura. Queridos, a oração de Ana foi aleatória? Não. A oração de Ana foi específica. Mas o segredo de Ana, sabe onde estava? Na entrega que Ana fez. Nessa manhã, eu pergunto para você. O que é que você precisa entregar ao Senhor? Para que haja um milagre na sua vida. Foi a entrega que fez a diferença na vida de Ana naquela manhã. Queridos, o milagre não acontece na medida do tempo de oração. O milagre acontece pela persistência. O milagre acontece pela verdadeira motivação do seu coração. O que é que você está colocando do Senhor? Qual é a motivação? Tem sido as suas orações todos os dias. É para glorificar o nome do Senhor ou é para satisfazer o desejo da sua carne? E é nesse momento, queridos, na minha doideira de crente, de preparar essa palavra, eu falei, Senhor, fala comigo dentro dessa palavra. E aí o Senhor foi fazendo eu viajar dentro dessa história. E eu comecei a imaginar os uns lá do trono assim. Andando para lá e para cá. Aí Ana dobra os joelhos para orar no altar. E quando Ana faz aquela oração, ele fala, opa! Hoje é diferente. Hoje aconteceu algo diferente. A minha filha chegou no ponto que eu queria. Eu estava precisando e estava querendo ouvir esta oração. É essa oração que eu queria ouvir. Sabe por quê, querido? Porque a história conta que Ana teve Samuel. E Samuel foi o último juiz de Israel. Não foi uma oração aleatória. Naquele tempo, ele estava velho, estava cansado. Seus filhos que podiam, que eram profetas, podiam substituir. Estavam causando na cidade. Estavam pecando. Estavam levando Deus a se entristecer com aquela história. A cidade inteira estava sabendo disso. Ana foi esperta. Ana orou e pediu um varão. Ela já pensou, poxa vida, o meu filho pode ser a diferença. O meu filho vai ser aquele que pode ser usado por Deus para mudar a história de Israel. É assim que eu creio. É assim que eu vejo. Porque uma pessoa que tem Deus no coração. Uma pessoa que sabe orar direto. Sabe dirá com certeza. Coloca as palavras certas. Ela deseja primeiro pelos outros para depois desejar o desejo dela. Primeiro ela colocou diante de Deus o desejo de uma nação restaurada. E depois o desejo de ser mãe. Porque você acha que foi fácil para Ana abrir mão do seu filho depois de um tempo? Depois que Deus trabalhou na vida de Ana e deu aquele filho maravilhoso que ela tanto pediu. Anos após anos subindo a Siló para orar. Você acha que foi certo o coração daquela mãe não ter ficado estraçalhado na hora de entregar aquela criança? Mas o coração da Ana foi certeiro. Ela desejou. Ah, como ela desejou. Queridos, naquela época os filhos dos profetas estavam dando problema. Então ela sabia. Não foi uma oração aleatória. Foi uma oração específica ao Senhor. Qual é, tem sido a sua oração todos os dias? Tem sido uma oração específica? Sabe o que acontece? E isso acontece muito e é normal. Quando nós queremos e desejamos alguma coisa da parte do Senhor. Nós insistimos, nós insistimos, nós insistimos, nós oramos. Mas quando o milagre não acontece nós abrimos mão. Deixamos para lá. E nessa manhã o Senhor quer me ensinar e te ensinar. Não desista da oração. Deus vai agir no momento certo. Deus fez aquela oração. Ana fez aquela oração de entrega. E além de pedir, ela fez um voto. Sim, o Senhor me der um filho varão. Eu te devolverei. E a sua cabeça nunca passará navalha. Ela já sabia. Porque naquela época, quando não se passava navalha, era a preparação para os profetas. Por isso eu sei que ela fazia uma oração específica. E nessa manhã o Senhor quer me ensinar e te ensinar a fazer a oração específica. E eu peço para você nessa manhã. Deus precisa dessa entrega. Deus conhece o nosso coração. Você acha mesmo que Deus não poderia pegar qualquer pessoa, em qualquer lugar e torná-la juiz? Sim ou não? Sim ou não, querido? Sim. Mas Ele ouviu a oração de Ana. Então, nessa manhã eu quero te dizer. Não desista. Desistir não é opção. Oração é a ação. A oração é específica. Desistir nunca vai ser a opção daquele que ama a Deus. Desistir nunca vai ser a opção daquele que crê no milagre. Desistir nunca vai ser a opção daquele que crê que Deus pode fazer infinitamente mais tudo aquilo que eu pedir ao Senhor. Ação, querido. É o preço que você paga. É o tempo que você coloca diante do Senhor e você persiste nela. Não desista daquilo que Deus tem para você. Não desista dos seus sonhos. Não desista da tua família. Ore, ore, ore. Não pare de orar. Vai chegar a resposta de Deus na hora certa para você. Não desista. Queridos, Ana era uma mulher comum, improvável. Mas que até hoje a sua história é lembrada na Bíblia. Olha o privilégio dessa mulher. Até hoje, quando se fala de oração e persistência e entrega, todo mundo lembra de Ana. Ana será sempre citada e lembrada como a mulher que não desistiu. Não desistiu. Se ela não desistiu lá atrás, você vai desistir hoje. Você vai abrir mão hoje da tua casa. Você vai abrir mão hoje dos teus negócios. Você vai abrir mão do teu ministério. Você vai abrir mão da tua família. Não desista. Pode parecer difícil, mas na hora certa o Senhor vai chegar. E o milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer. Querido, dessa manhã o Senhor está ensinando a mim e a você deixe um legado de oração marcado na vida dos teus filhos. E o maior exemplo que eu tenho de legado de oração é meu pai. Eu precisava dar esse testemunho. O meu pai era um homem de oração constante. Não tinha uma vez que eu não chegasse em casa, meu pai não estava no escritório lendo a palavra, estudando a palavra de joelho e de oração. De madrugada você levantava para beber água, estava lá meu pai na oração. Meu pai ficava cerca de duas, três, quatro, cinco horas de joelho orando. Meu, teve um dia que ele estava na sala e ele clamava por vocês, pela igreja MVPM. E ele orava, ele falava, Senhor visita. Vai lá, Senhor, traz a cura, traz a restauração. E quando eu passei pelaquela sala eu falei, Senhor, eu quero isso. Me ensina o que o Senhor ensina para ele, Senhor. Eu quero isso para a minha vida. E eu lembrei de um dia, muito nova ainda, ele viajava fazendo as campanhas dele e um dia ele me levou. E meu pai é uma vivalista, evangelista, ele é demais. E a gente aprendeu muito isso com ele. E numa dessas campanhas era sobre cura e restauração. E ele chamou os enfermos para frente. E no meio desses enfermos tinha um surdo. E eu estava sentada assim, na frente, e ele me chamou. Eu gelei na hora, porque o Espírito Santo já começou a testificar. Porque o Senhor sempre falou comigo desde pequena. Deus sempre me deu a graça do dom da profecia, da revelação, da visão. Sempre, desde os três anos de idade. E na hora, eu sabia da ação que Deus ia fazer. E ele me chamou. E ele falou assim para mim, assim, você crer que esse surdo pode ouvir? Eu falei, eu creio. Aí ele falou assim, então coloque o dedo no ouvido dele. Ore e peça pela cura. Eu, muito obediente, coloquei o dedo com toda a fé no ouvido daquele homem. E orei. E foi instantaneamente curado para a glória de Deus. Instantaneamente foi curado pela glória de Deus. Voltando de viagem, eu perguntei. Pai, como é possível uma menina orar e uma pessoa ser curada? Sabe qual foi a palavra do meu pai? Oração, oração, oração. Não pare de orar. Esse é o preço para que vidas sejam curadas. Deus procura apenas um disponível para ele. E que pague o preço da oração. Você está disponível para o Senhor? Você está verdadeiramente disponível para ser usado pelo Senhor Jesus? Faça essa pergunta para você. Esse foi o legado, um dos legados que meu pai deixou. Oração, em todos os momentos da minha vida, em todos os processos que eu passei, em todas as dificuldades que eu vivi. A oração foi a única coisa que me sustentou de pé. Foi a oração que me manteve. Foi a oração que fez eu chegar até aqui. Foi a oração que fez eu profetizar que o milagre vai chegar. E está chegando todos os dias da minha vida. Marque a vida dos seus filhos com um legado de oração. Ore com ele. Não só por ele. Ore com ele. Ensina o teu filho a orar. E ele vai se lembrar de você no dia que a adversidade chegar. Se meu pai e minha mãe conseguiu um milagre através da oração, eu também vou receber um milagre. Marque a vida do teu filho. Amém, queridos? Amém? Ah, glória a Deus. A segunda pessoa que quero falar sobre um legado muito importante se encontra em Mateus 26, 13. Abra sua Bíblia. Enquanto você abre aí, eu bebo um pouquinho de água. Amém? Maria Madalena, legado de adoração. Pode colocar o versículo. Com toda certeza vos afirmo. Em todos os lugares do mundo. Aonde? Na casa? Na cidade? Vamos lá? Em todos os lugares do mundo. Onde este evangelho for pregado. Igualmente será contado o que essa mulher realizou. Como um? Como um? Como um, querido. A ela. Memoria. Sabe o que é isso, querido? É você fazer algo para Deus e o resto da vida vão lembrar daquilo que você fez. Aquilo que você plantou na vida de alguém vai ser lembrado para o resto da vida dela. E Deus marcou a vida desta mulher. Porque quem era Maria Madalena? Era conhecida como a prostituta ou talvez a mulher endemoniada. Era uma mulher de posses naquela época. Influente na sociedade. Mas ela tinha esse problema. A história diz que Jesus, um certo dia, estava na casa de Simão. E de repente, enquanto ele jantava, uma mulher entrou trazendo um vaso de alabaço. Ela entra silenciosamente. Ela não tinha sido convidada. E quando você não é convidado, você é o quê? Quando você não é convidado, você é o quê? Penetra no popular. Concorda? Mas o que é que aquela mulher foi fazer lá? O que é que aquela mulher foi fazer lá? Ela foi adorar. Adorar. Queridos, uma palavra para você. Quem é um adorador não precisa ser convidado para adorar. Quem é um adorador não precisa ser convidado para adorar. O adorador aproveita todas as oportunidades para adorar a Deus e glorificar o nome dele. Você é um adorador? Você precisa de um convite do Senhor para adorá-lo? Você tem toda a liberdade na sua casa, na sua igreja, aonde você estiver para adorar. E você ainda acha que precisa de uma permissão para adorar a Deus? Não, queridos. A adoração é constantemente aonde você estiver. O adorador, ele adora em todos os momentos, em todos os lugares. O adorador adora na dor, adora na alegria, adora em todo momento. Esse é o verdadeiro adorador. Você tem adorado a Deus? Ou só quando as coisas estão boas? Quando as coisas estão perfeitinhas? Do jeito que você quer, você adora a Deus? Não, não é isso que o Senhor quer. O adorador, ele adora em todo momento. Até quando está chorando lá, se cabelando na frente da oração. Deus está recebendo. Ele sabe que você é um adorador. E essa mulher, ela quebrou uma tradição judaica. Porque na hora da ceia era sagrado. Quem estava dentro não saía e quem estava fora não entrava. Porque era um momento solene. A hora do jantar, a hora de estar em família na mesa, era um momento especial. Não era qualquer um que entrava. Mas quem estava lá dentro também não podia sair não, porque tinha que ficar até o final. E hoje em dia nós levamos a nossa reunião familiar de qualquer jeito. É um momento de adoração. Estar na mesa com o seu marido, com os seus filhos, honra o nome do Senhor. Você adora o Senhor com aquilo que você faz na sua casa. É um momento de ensinar. É um momento de conversar. É um momento de trazer na mesa aquilo que eles aprenderam durante a semana. É mostrar para eles que Deus pode fazer. É neste momento. Como anda o seu momento em família? Ela não podia perder a oportunidade de adorar a Deus. E fez o que era improvável. Ainda mais por ser mulher. Numa demonstração de amor e adoração, ela quebra o vaso e derrama aquele óleo sobre a cabeça de Jesus. E imediatamente o cheiro daquele óleo se espalha por toda a casa. E todos reconhecem que aquele óleo era o nardo. O óleo mais puro. O óleo mais nobre. De alto valor. Valia um ano de trabalho. Então, quando aquele óleo é derramado, imagina o cheiro daquele óleo. Quando entrou, invadiu todo o lugar. Todos conseguiram sentir a fragrância. Todos conseguiram sentir. Eu fico tentando imaginar como deve ter sido o local. Quando aquele cheiro foi subindo. A Bíblia diz que Deus procura. O que, queridos? Verdadeiros adoradores. E se Ele continua procurando verdadeiros adoradores, é porque ainda existem falsos adoradores. O que você é nesta manhã? Um verdadeiro adorador ou um falso adorador? Precisamos refletir como está o nosso relacionamento com Deus. O nosso Senhor. O nosso Pai. Aquela mulher, ela não foi ali para procurar fazer com que aquela atitude, aquele ato fosse acontecer algo na vida dela. Ela não estava buscando por uma estratégia. Ela não estava buscando por uma cura. Ela não estava buscando por alguma coisa. Ela simplesmente foi ali para adorar o Senhor. Ela foi ao encontro de Jesus. Adorar por tudo o que o Senhor havia feito. Ela sabia que a fragrância do perfume podia até acabar. Mas o incenso da sua adoração não iria desaparecer. Querido, o incenso. Ó, o incenso. Aquela adoração estava subindo. Aquela adoração estava subindo. Estava indo para o céu ali, ó. E o Pai estava recebendo aquela adoração. O Pai estava vendo aquela adoração. Ah, o cheiro podia acabar a qualquer momento. Mas o incenso suave estava subindo. E Deus estava recebendo. Ei, continue acreditando que Deus vai fazer. Adore o Senhor em todas as circunstâncias. Porque o incenso continua subindo. O incenso continua subindo. O Senhor continua recebendo o incenso. Ele continua recebendo. E quando eu li essa história, eu me deparei com essa adoração. O Senhor me fez viajar, porque é isso que eu gosto. Quando eu começo a preparar uma palavra, eu falo assim, Senhor, fala comigo primeiro. Mas fala no popular, Senhor. Fala do jeito que eu entenda. Fala do jeito que seja fácil para mim e para a minha igreja também. Senhor, fala comigo. Me ensina. E o Senhor é tão lindo. Senhor, Ele é um Deus de detalhes. E o Senhor fez eu viajar em algo muito profundo dessa passagem. Que até então eu não tinha percebido. Porque quando a gente lê, fala muito sobre a história de Jesus. Sobre a passagem de Jesus. Sobre o que aconteceu na Santa Ceia do Senhor. Sobre a preparação. Não é assim? E eu me apeguei. Fala também. Muitos pregadores falam sobre o nardo. Sobre o efeito do nardo. Mas essa mulher me chamou a atenção tremendamente. Sabe por quê? Porque eu consegui enxergar algo que eu não tinha visto antes. Mas isso é algo que eu perguntei ao Senhor. E o Senhor revelou a mim, tá? O nardo era muito caro. Quando ela, sem saber. Sem saber. Ela derrama o nardo sobre a sua cabeça. Ela estava ungindo Jesus. Preparando Jesus. Adorando Jesus. Por aquilo que ainda ia acontecer. Maria não sabia o que ia acontecer depois dali. Mas também não sabia das dores do Senhor. Ela não sabia da morte. Mas o Pai. Presta atenção. O Pai que está no céu. Ele sabia. Porque Ele é o Deus que sabe de todas as coisas. Ele conhece eu e você na profundidade. Ele sabe até mesmo cada palavra que você vai dizer. Antes mesmo de você abrir a sua boca. Ele conhece. Ele conhece. E através daquela atitude. Oh coisa linda. Deus fez algo tremendo comigo nessa madrugada. Maria não disse uma única palavra. Porque a Bíblia não relata que houve um diálogo entre os dois. Apenas que ela entrou. Derramou sobre Jesus o nardo. E enxugou com os próprios cabelos seus pés. Ei. O Pai que ama. Através da atitude daquela mulher. Estava dizendo para o filho. Filho. Eu não estou aí presente. Mas eu estou contigo todos os momentos de sua vida. Você não está só. Estou te preparando para te receber aqui. Você será adorado. Como está sendo adorado aí. Adore ao Senhor. O Senhor se fez presente naquele momento queridos. Aquele ato foi um ato de adoração. Deus estava dizendo. Filho. Vai acontecer. Mas eu estou contigo. Eu não vou te deixar só. Se o Senhor não vai deixar só o próprio filho. Você acha que o Senhor vai te deixar? Será que o Senhor se esqueceu de você? O Senhor nunca se esquece dos filhos dele. Eu sou preferida do Senhor. Você é preferido do Senhor. Você é amado do Senhor. Queridos. Gratidão. Escreve isso no seu coração para você não esquecer. Gratidão. É o que Maria tinha por Jesus. Por tudo que tinha feito por ela. E o Pai. Já não baixei. A gratidão por tudo que aquilo que o filho ainda ia fazer por mim e por você. Esse é o ato de amor maior. A entrega do seu próprio filho para morrer por mim e por você. Não importa a circunstância. Não importa pelo que você está vivendo. Adore a Ele. Adore a Ele. Porque tudo é dEle. É por Ele. É para Ele. São todas as coisas. É tudo sobre Ele. Não é sobre mim. Não é sobre você. É sobre Ele. Aprenda. É sobre Ele. Uma mulher comum. Mas adoradora. Um legado de adoração e gratidão. Como você tem marcado a vida das pessoas. Como é que as pessoas têm visto você. Como elas têm enxergado Jesus através da tua vida. E sabe qual é o mais lindo dessa história? Lá em Mateus. Em 26.13. Maria Madalena aparece aqui pela sua gratidão e adoração. Mas presta atenção. Lá no capítulo 28.9. Está escrito. Que ela recebeu uma recompensa. Porque ela viu o que ninguém viu. Ela conseguiu ver o que ninguém viu. No momento que Jesus é ressuscitado. Maria Madalena foi a primeira pessoa que foi visitada por o Senhor. Ela estava lá. Maria. Maria Madalena estava lá. E ela conseguiu ver de primeira mão. Quando você adora, você contempla de primeira mão, queridos. Quando você adora, o céu se abre. Quando você adora, o milagre acontece. Então, nessa manhã, não deixe de adorar a Deus. Você pode ver o que ninguém viu. E receber o que ninguém recebeu. Você tem o privilégio nessa manhã. Peça a Deus. Adora o Senhor. Senhor, eu quero ver o que ninguém viu. Porque eu quero receber aquilo que ninguém recebeu. Senhor, eu quero. Exclusividade. Peça por isso ao Senhor. O Senhor vai te dar exclusividade. Eu não sei como você chegou aqui nesta manhã. Mas eu posso dizer como foi a minha semana. De muito choro. Porque essa palavra foi falando comigo todos os dias. E quantas e quantas vezes eu mudei essa administração. Mas quanto mais eu preparava essa palavra, mais o Senhor falava, mais o Senhor me funcionava. Mas o Senhor fazia enxergar a Raquel lá do passado. E trazer a Raquel para o novo. E o novo de Deus é para mim e para você. Ele quer ter uma comunhão nova contigo. Ele quer fazer milagre através da sua vida. Ele quer um novo adorador. Ele quer que você faça milagre através do nome dele. Mas você precisa estar disponível para isso. Amém, queridos? Aleluia! A terceira pessoa e última que eu quero falar com você sobre um legado. Você encontra em Mateus 1, 24. Abra sua Bíblia. Queridos, pessoas improváveis. Pessoas comuns. O Senhor é especialista em pegar pessoas comuns para fazer uma grande obra. Para ser usado na mão dele. Pessoas comuns. Mas que estão escritos na Bíblia. Quantos anos já se passaram e até hoje se fala dessas pessoas? Será que quando você morrer, as pessoas vão ter o que falar de você? Qual é o legado que você tem deixado para a sua geração? O que é que vão dizer sobre você no futuro? Mateus 1, 24. José. Legado de obediência à solidariedade. Pode colocar o versículo. José, ao despertar do sonho, fez que o anjo do Senhor lhe tinha o quê? O quê, queridos? E recebeu Maria como sua mulher. José foi chamado pelo anjo de filho de Davi. Uma expressão também aplicada a Jesus em diversas vezes. E que neste contexto significa explicitamente que José era herdeiro legal de Davi. E isso está descrito na árvore genealógica lá no livro de Mateus. Se você pegar o livro de Mateus, abrir no primeiro capítulo, você vai ver a árvore genealógica. E lá está da onde José veio. José não foi pai de Jesus no sentido físico. Mas a paternidade legal também era importante naquele tempo. Visto principalmente pela linhagem de José, o filho de Davi. Sendo assim, o direito do trono de Davi foi transmitido a Jesus. Olha pra mim. Você acha que Jesus, o meu pai, meu Deus, ia colocar Jesus pra nascer em qualquer lugar? É assim que Deus faz comigo e com você. É assim que Deus faz comigo e com você. Ele vai te colocar em lugares. Que pra muitos pode parecer tão pequeno. Ei, é uma profecia. Recebe. Você pode parecer pra você que seja pequeno. Mas Deus vai te honrar. Deus vai te honrar pra que o nome dele seja glorificado. Ei, pra que o nome dele seja glorificado. Amém? Depois da revelação, José assume Maria e desempenha seu papel de pai. Quando voltou do Egito, José se estabelece novamente em Nazaré, onde Jesus foi criado e aprendeu a profissão do pai. Em Marcos 6, 3, diz assim, não é esse o carpinteiro? Estava falando de José ou estava falando de Jesus? Estava falando de Jesus, não é? Não é esse o carpinteiro? O filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Nesse trecho é possível ver que a profissão que Jesus teve herdada do seu pai. Também, naquela época, era tratada com o menosprezo. Muitos judeus da época não criam que Jesus era, de fato, filho de Deus. Afinal, era um homem muito simples. No caso, apenas um carpinteiro. Eles não conheciam sobre a linhagem de José. Ó, eles não sabiam. Achavam que era apenas uma pessoa comum. Uma pessoa improvável. Mas, nessa manhã, o carpinteiro está na casa. A Bíblia também não fala muito sobre José, queridos. Mas, mostra ele em cenários em que José foi muito importante para Jesus. Isso nos mostra que José sempre foi um pai presente. A sua humildade, o seu temor a Deus, fez a diferença na vida de Jesus. A Bíblia diz que José era homem íntegro, bom, justo e temente a Deus. E, dentro da sua humildade, a sua profissão era carpinteiro. E, naquela época, o pai passava a sua profissão, o seu legado, para o filho. Aquilo que ele tinha de melhor. Em todas as áreas, era passada de pai para filho. E Jesus, como humano, Lucas 2,51 está escrito. E Jesus, como humano, em tudo era submisso. Submisso. Então, quer dizer que ele aprendeu a profissão do pai. O que significa carpinteiro? Artesão que trabalha com madeira, montando estrutura, vigamentos. O carpinteiro, ele ajusta esquadrias, janelas, portas, escadas, divisórias. Repara elementos de madeira. Substitui total ou parcial, peças desajustadas, ou deterioradas, ou fixando as portas soltas. O que eu quero dizer para você, nessa manhã, que o carpinteiro está aqui na casa. E Jesus é especialista em mudar pessoas e situações. Aquilo que, para o homem, é descartável. Para Deus tem conserto, para Deus tem reparo. Ei, o carpinteiro está na casa. Você não é descartável, a tua família não é descartável. Seu negócio não é descartável. Seu esposo, sua esposa não é descartável. Deus pode mudar a situação. Ele conserta, ele refaz, ele quebra, ele faz de novo. É, coisa linda! A profissão de José era ensinar a Jesus suas qualificações de homem carpinteiro. Presta atenção. A profissão de José era ensinar a Jesus suas qualificações de homem carpinteiro. e o Pai Celeste, suas qualificações de rei. E o Pai Celeste, as suas qualificações de rei. E eu te provo isso, sabe como? Jeremias 17, 10 diz, Eu, Senhor, eu sou o Senhor que esquadrinho o coração do homem. Em Malaquias 3, 10, ele diz, Provai e vede, diz o Senhor dos exércitos, Se eu não vos abrir as janelas dos céus. Em João 10, 9, ele diz, Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, será salvo. Em Gênesis 28, 12, diz, Que a terra, houve uma escada, onde anjos subiam e desciam. E em João 4, 14, o Senhor é aquele que é o divisor de águas. Ei! O Senhor Jesus era preparado o tempo todo. Enquanto ele era homem, seu pai preparava com as qualificações de homem. Mas nesse mesmo tempo, o Senhor Jesus, Deus, Pai do Senhor Jesus, Vai qualificando ele para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E breve vai voltar. Estava ensinando. É isso que eu tenho aprendido com o Senhor. Não sou teóloga. Mas é nessas pequenas coisas que eu vejo a mão de Deus. Falando especificamente comigo. Trabalhando dentro da minha vida. Em tudo, Jesus foi treinado. Com isso, eu quero te dizer, Que enquanto José ensinava uma profissão, Jesus estava sendo conhecedor do que ele iria passar no futuro. O legado de José ensinou Jesus a entender o processo da crucificação. Vou repetir. O legado de José ensinou Jesus a entender o processo de crucificação. Não como rei, mas como homem. Tá? Não vai pela teologia. Oh, não viaja. É a coisa simples. É a palavra fácil de entender. E eu vou te explicar. Naquela época, além de todas as qualificações que eu falei para você aqui de um carpinteiro, a principal coisa que um carpinteiro fazia era o quê? Era a cruz. O principal serviço daquela época de um carpinteiro era o serviço de se fazer cruzes. E eu pensando na história e analisando e conversando com o Senhor, falando, Senhor, fala comigo. Fala dentro de mim. Eu me perguntei muitas das vezes. Quantas vezes Jesus viu e até ajudou o seu pai a construir uma cruz? Eles não sabiam quem iria morrer nela, mas eles a construíam. Nos meus pensamentos, tá? José ensinou Jesus. Filho, faz assim. Corta assim. Prega assim. Amarra assim. Você acha mesmo que nenhuma vez, se Jesus viu o pai fazendo cruz, não perguntou para o pai por que da cruz? Qual era o motivo da cruz? Qual era o objetivo da cruz? E José, que é pai, com muito amor e temor, explica para o seu filho o significado de morrer na cruz? Deus não colocou o seu filho em uma família aleatória. Colocou em uma família escolhida a dedo por ele. De forma geral, queridos, a cruz significa morte. Ela sempre foi identificada como símbolo de condenação. cruz também deixa claro a ideia de maldição. E isso tudo foi ensinado a Jesus pelo seu pai José. E aí eu orando, lendo e meditando, comecei a viajar. E lembrei de uma passagem que veio na minha mente na madrugada. O momento em que Jesus está no Getsemane e começa a falar com o pai, com o seu pai, e diz Pai, se possível, passa de mim este cálice. Houve um silêncio. Passa de mim este cálice. Nesse momento, o pai eterno estava mostrando para o filho o que ia acontecer com ele. Mas o amor dele é tão grande por mim, por você, que ele completou a frase. Mas que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua vontade. Eu creio que talvez por um momento, depois disso, Jesus possa ter lembrado do seu pai José. Que ensinou Jesus sobre todo o processo e fabricação da cruz e para que ela servia. Mas nunca se esqueça, eu e você, que Jesus tinha qualificações de um carpinteiro, mas também tinha qualificações enxertadas por um pai eterno. independente daquilo que ele ia passar. Ele continuou por mim e por você. Para que hoje você pudesse glorificar o nome dele, exaltar o nome dele aqui nesta manhã. Amém? A cruz, até então, ela era maldita. Tem uma música das irmãs Leonel. mas depois ela ficou bendita. Sabe por quê? Porque o sangue de Jesus foi derramado naquela cruz por mim e por você. E ao tomar sobre si a iniquidade daqueles que mereciam a morte, ele recebeu o castigo e morreu em lugares de pecadores. Morreu por mim e por você. 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 A cruz passa a ser a redenção minha e sua. José morre. A Bíblia não fala dele na morte de Jesus, mas o seu legado será lembrado até que Jesus volte. A cruz é o símbolo também de um carpinteiro que a fez. A pergunta que eu deixo para você nessa manhã, qual é o legado que você está querendo deixar para a sua geração? O que é que você está preparando para o futuro? Como é que você quer ser visto no futuro? E eu gostaria que você ficasse de pé nessa manhã e orasse, colocasse diante do Senhor aquilo que você precisa. Aproveita o momento para fazer uma entrega ao Senhor. O que é que está te impedindo de adorar o Senhor? O que é realmente que está te impedindo de você se soltar na presença dele? Se abra nesta manhã, coloca diante dele, fala tudo para ele, o carpinteiro está aqui, ele já morreu por mim, por você na cruz, pelos meus pecados, pelos seus pecados, e ele está aqui nesta manhã, dizendo para mim, para você, ei, eu não desisto de você, eu estou contigo em todos os momentos da sua vida, creia somente em mim, não desista, ore, 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 ore e não pare de orar, Espírito Santo de Deus, muito obrigado pai, por esta palavra, muito obrigado senhor, por mais esse momento senhor, na tua casa, senhor, muito obrigado porque antes mesmo de trazer o senhor falou comigo, o senhor trabalhou em mim, senhor, que nesta manhã, nenhum dos meus irmãos venham sair com dúvidas, mas que eles tenham a certeza em crer e acreditar que o senhor é Deus do impossível, o senhor é Deus do impossível, o senhor visita perto, o senhor visita longe, o senhor fez milagre no passado e continua fazendo milagres, senhor, que nós não venhamos desistir de orar, mas crer senhor, no teu poder de restauração, de mudança, de transformação, de cura, continuar crendo em milagres, senhor, nesta manhã que o teu santo espírito vem invadir cada um de nós e que nós possamos sair daqui com a certeza que o senhor é conosco em todos os momentos de nossa vida, muito obrigado senhor por essa oportunidade, eu te louvo e eu te agradeço por esses momentos, assim eu oro e assim eu agradeço em nome do senhor Jesus e se você recebeu essa palavra dá uma salva de palmas e eu agradeço a oportunidade em nome do senhor Jesus amém? amém?